Ela tá de marquinha de fita, ela não sou da minha cabeça Tá começado a ler pita, pita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não sou da minha cabeça Tá começado a ler pita, pita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não sou da minha cabeça Tá começado a ler pita Patrocina a putaria, não deixa falta Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Pinta, pinta novinha é delícia Ela tá de barquinha de fita Ela não faz a minha cabeça Tá conversado, não é pinta Pinta novinha é delícia Ela tá de barquinha de fita Ela não faz a minha cabeça Tá conversado, não é pinta Patrocina a putaria, não deixa fã Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão